Fala galera Geek, eu me chamo Pia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês um vídeo quentinho aqui do Voicemaker. Verdade, meu amigo. Por que o Gojo é tão desumilde? O receptáculo do Magic Tank. Velho, é o novo vídeozão do Voicemaker e do mesmo jeito que a gente já falou nos outros montes e outros vídeos, quando sair o vídeo do Voicemaker a gente já reage e aí depois a gente volta, né, a esse compilado de vídeos do Voicemaker mais antigos pra gente se atualizar de tudo, beleza? Inclusive, todos os que saíram de Jujutsu, a gente já fez, tá? Tem uma playlist aí, gente, uma playlist completa. É, a ordem não tá assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas tá aí todos, tá? Aí, mas aí vocês também já sabem da ordem, é só dar play e dá certo. Qualquer coisa, mano, eu vou tentar deixar aqui em algum canto aí no link dos cards, tá? Então, mano, vamos conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não tá inscrito, deixa o like que ajuda muito. E nos acompanhe também lá na roxinha, tem sempre live, tem todo dia, ajuda. Parte do projeto. Venta a rolera pra lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Para nós. Um agradecimento especial para o nosso primeiro membro milionário que assinou o nível insano. O cara tem dinheiro. E, pessoal, o Voicemaker está no melhor momento para assinar o seu vídeo. Parabéns, mano. Vamos estrear vários conteúdos em breve. Então, quem quiser experimentar o gostinho, agora é a hora, rapá. Dá uma olhada na postagem da comunidade para saber mais detalhes. E aí, Gojô, tu sabe que eu era o maior pegador de bola do meu bairro, né? Sai fora, tu ficava em casa jogando playstation, que eu sei. Mas era jogo de basquete, olha lá. Ou o somzinho. Errou! Rapaz, foi tão ruim que parece até nem gemo de surrada. Não me souciçar essa bola. Bota a culpa na coitada da tua mãe, não. Vai, tenta de novo. Se eu acertar agora, tu vai raspar o cabelo. Fechado. Não vai errar mesmo. Nem vou olhar, porque ruim como tu é. Rapaz, se você acertasse, hein? Tu errou de novo, né? Diz que errou. Acertei. Raspa. Vamos fazer o seguinte. Se eu acertar, tu raspa. E ainda é valendo o teu PS. Já vou avisando que quero o Meia-Aranha 2 junto, hein? Valendo então agora a tua coleção de óculos da Chili Beans. Valendo então o teu Air Jordan pirataço. Valendo então o teu iPhone. Valendo então o número da tua mãe. Valendo então o número do teu pai. Oxi. Que isso? O meu pai morreu, pô. Foda-se, eu quero o número dele mesmo assim. Caralho. Valendo então o cozinho. Valendo então uma mamada. Ó, que eu mamo mesmo, hein? Não sei se percebeu, Satoru, mas a competição entrou pra outro nível. O que perder vai ter que entregar tudo isso e está ficando cada vez mais perigoso. É, perigoso é mascar com o celular na parada de ônibus. Continua aí, vai. Valendo o RTX 4090. Valendo sua conta da Epic com as skis do Fortnite. Valendo tu tem que pagar a conta de luz lá em casa. E olha que eu só tomo banho quente. Mas o chuveiro elétrico é o que mais gasta, seu filho da porra. Valendo nós dois matar todos os humanos nessa porra. Como é que é os papos? Ô papo! Ô papo! Tão achando que estão nas finais do Burger King contra os McDonald's, né? Bora, parou o basquete. Se quiser pegar em bola, tem que sair nas minhas. Fico pra esquerda. Eu à direita. Ixi, olha os caras, vamos se alogando pra pegar nas bolas. Sou profissionais, né? Você já sabe qual é a missão que eu vou mandar, né? Sim, eu li a mensagem no grupo do Zap. Tem um grupo? Tem um grupo do Zap sem mim? Três anos de segredo destruído em três segundos. Ó, mano, o mestre Tekken tá precisando de um hospedeiro. Tekken? Jogo? Gosto do Zap. Também gosto, ó. Eu jogo de Jim. Eu de Catarina. Só pra manjar o corpite. E tu, diretor? Ah, mas eu jogo de... É, bem isso, mano. Mudando de assunto do nada. Você que falou de Tekken 7? Falei Tekken, miséria. Tekken. Ah, isso aí eu nunca joguei, não. Ih, jogo o quê, filho de rapariga? Tá convitei de ser, né? Desde que visitei a Gi. A gigantesca cabeça da minha pomba, né? Eu lembro, Otaro. Merda, essa foi previsível demais. Sim, vamos lá. O mestre Tekken tá precisando... O mestre Tekken tá precisando de um hospedeiro novo. Manda ele buscar. Ele não pode, meu filho. Ele já tá em outra forma espectral. Já foi de viagem na Maonésia. Tá de beleza na represa e tranquilo no chouriço. Ah, então ele tá suave na nave. Não, nada a ver isso aí, não. Passou o limite, passou o limite. Uxi. Ele tá dando um tapa na pantera? É não, bicho burro. Ele é as barreiras de tudo aqui, mano. Ele é as paredes que protegem esses bagulho e tudo aqui. As paredes que vocês estão vendo aí. As paredes que eu não tô vendo? Porque é invisível. E como eu vou ver? Um zói. Ai, que saco, viu, véi? Um minuto de conversa e não andamos nem um minuto de roteiro da missão. Ó, resumindo, ó. Pega a Kenga, protege a Kenga, traz a Kenga pra cá e deixa a Kenga ser o mestre Tekken. Tekken? Sou meio Katarina, gostosa. Eu meendi. Eu sou o... Ai, ergo de novo. Eu sou de novo. É, aqui, ó. Que a missão tá escrito bem certinho aqui. Ó, meio pelado, gostosa, sem roupa. Que porra é essa? Eu falei que era uma pesquisa profissional pro futuro, mas não tava ainda. Tava pesquisando no ouro de ser um animal. É que eu tava querendo fazer uma planilha. Sei. No ouro de? Gosto de coca? Não todo dia. Nariz fica coçando. Tô falando da Coca-Cola, pô. Ah, tá. Não todo dia. Nariz fica coçando. Ah, compreensível, mano. Mas é só aqui, gomjo. Eu andando igual o meu ídolo, Dom Flamingo. Olha, olha. Na minha terra isso aí é chamado de escoliose. Aí, não desliga não, porque tu sabe que eu sou claustrofóbico, porra. Homofóbico em tamanho 2024? Um homem desviado? Não, não. Eu não sou homofóbico, não. Seria mais humanofóbico mesmo. Não gosto de ninguém, não. Ele é humano. Ai, eu sou antissocial. Não gosto de gente. Ih, vai chover. Vou desligar. Não desliga, não. Vou desligar. Eu sou claustrofóbico. Desligado. Chegou, foda-se. Não preciso mais de você, não. Que grosso. Não gosto assim. Danado. Olha, Satoru, acho que você devia ser menos comediante. No dia desse, você vai contar uma piada errada na hora errada e vai tudo o caralho. Rapaz, as piadas são até de boa. Só não podem achar meu discórdio. Mas, mano, tem que ter cuidado com essas piadas, né? Tu sabe que brasileiro tem mais raiva de comediante do que de político. Se continuar com essas piadas aí, o STF vai te achar e acabar te censurando. Epa! Isso! Ai, meu Deus! Se tiver morrido, digita 1. Se tiver à beira da morte, digita 2. Se viveu, fala 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo... 3 pratos de trigo para... 3 pratos de trigo... Ai, entendeu! Ô, caralho! Que difícil! Poxa, parece que o Gueto morreu. Não falou o código ainda. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. É, morreu. Uma tristeza. Infelizmente, vou ter que estar aí recebendo por 2. Pera aí, meu Deus! O que eu gosto com ele ali, velho? Ué, tu tá vivo? É a menina que a gente tem que salvar. Ô, caralho! Tu só me fala agora! Tava esperando a confirmação que tu tava vivo. Não falou o código! Ai! Cara, saiu o vinho, mas se jogou. Faltou só tocar imanescência. Ué, gringa! Aí, figurante da Maria de One Piece! Volta pro teu anime, velho! Volta pra mim a rata, cara! Quê? Hã? Quem é você? Quem sou eu? É! Gueto! Ah! E você? Meu nome é Henrique! Hein? Henrique! Ah, tá! Você é um humano normal? Sou! Então vai se fuder, macaco! Esse teu homofobismo tá sem graça já, viu? Uma de lâminas espirituais do cume das maldições! Ué! Pô, tu falou mó ataque foda. Fiquei até com pena que ele nem relou em mim. Mas tu é apelão mesmo, viu? É esse escondinho aí de hack, né? Ah, tá no jogo é pra usar. O cara tem o cu virado pra lua. Nasceu de sunga, foi? É que você já sabe o que acontece quando entra na roca. O quê? O índio mete a piroca! O quê? Já começou o rale-rola. É por isso que precisamos de um profissional. O quê, mano? O profissional aqui é tu. Ah, tu que é o foda. Meu irmão, tu que é o cara do dinheiro. Eu só faço bruto, feio, tá ligado? Mas sem tu, não tem jogo. Tu que é o bicho. Uma águia imparável. Nossa, se eu sou uma águia, tu é um leão, meu campeão. Uma fera indomável. Não, não. O não é o caralho. Aceita que tu é foda. Aceito nada. Mas e o trampo, tu pode aceitar? Rapaz, tu tá aí pedindo. Aqui tu não pede não, meu rei. Tu manda. Você quer que eu mate quantos? Todo mundo? Não, mãe. Só a menina mesmo. Ah, só? Se quiser eu mato a escola toda, meu parceiro. Você aqui é meu mestre, rapaz. Não, mãe. Tá de boa. Eu agradeço aí, viu? Suave, então. Mas qualquer coisa... Não, não. De boa. Você quer um açaí depois? Quero, não. Porque aqui eu tô só pra te servir, meu. Mas que puxação de saco do caralho. Esse cara quer fazer eu pagar mais. Eu só mantém assim que ele vai pagar mais. Aí, você quer um chá? Chá de quê? De pica, de pica com buceta. Quer ou não quer, porra? Quero não. Quero que tu me tire daqui. Ô, quem te pegava? Bolsonaro Arlequina ou Lully Girl? Que? Tem jogo no seu celular, tio? Dá um celular pra jogar, tio. Tá descarregado. Maldição das crianças remelentas. Ai, que horror. Vai ter que aguentar ela no dos ouvintes. Instala o free fire aí pra mim, tio. Rapaz, eu perdi no dominó, no truco, no jogo do bicho. O tigrinho perdi até o que não era meu. Não é possível que eu perca nos barquinhos também. E aí, truque? Pensou lá no negócio? Meu patrão, tudo que eu penso é em... Como tu se veste bem, viu? Esse terninho marrom aí, vibe piquem blinders. Nossa, é muito estilo. Eu quero que você pense no gojô. Que cê tem que dar linha na pipa do caba. Macetar o cara. Cortar o gato dele. Meter o Johnson, tá ligado? Tá, Toad, fala a real. Tu quer ganhar mais grana, né? É por isso que é babassão de ovo. Quê? Ei, homem, não pode respeitar mais seu remediador assim, que já é segundo as intenções. É que a gente não é nem amigo e tu vem de conversinha. Tudo bem, eu vou falar a verdade. Fala, louco. É o teu bigodinho de cria. É um charme do caramba. Se eu fosse mulher, eu dava. Ah, vá pra porra. Fala aí logo. A gente já fechou o quê, então? Quanto mais tu quer, seu bandido puxa-chaco do caralho? Puxa-chaco. Quanto eu quero a mais? Nossa, que coisa feia. O mundo tá perdido achando que tudo é dinheiro, gente. Quero 30 anos de academia paga. E marmita fit toda semana. Porra, tu vai dar cara pra caralho. Fazer o quê? Eu tô em book, hein? Mole não, que o ser humano tem proteína também. Foda. Vou ter que ligar pro dono da Smart Fit. Smart Fit não! Miga, tu que eu tinha namorada aqui, ó. Estou-se até aqui pra te provar. Mas não acorda ela não. Tá tão bonitinha. Chega, tá babando ela. Bom dia, mozão. Me conta! Que papo de namorada, eu sou homem, meu nome é Gabriel, porra! Eu só tava fazendo cosplay, o cara me vê no Anime Friends e se apaixona? Quando eu te peguei no colo eu senti o peso da ferramenta. Agora, Gueto, resolvi. Relaxa, querida. Você não faz o nosso tipo, a gente é viada. Porra, mas como isso ajuda? Isso a gente não fica comportar, só macho peludo, vai. Ah, agora entendi. Boa, caralho. É isso aí, vai. Só gosto de ursão. Vocês até que convencem que são viados mesmo. Mas ó, não vamos perder tempo. Eu tô pronta pra ser o hospedeiro do Mestre Tengen. O jogo? É o meu destino. Pra mim é uma parada foda. É tipo achar um piece. É tipo ser Hokage. É tipo ser o rei dos magos, tá me entendendo? Ih, é HQ de colisão? A animação do Vice Makers? É, lançaram agora. Caralho. Parece até que foi eu que fiz. Já lançou? Ok, então, pizza calabresa. Isso, calabresa. Da promoção de 50 conto que vem com o refri junto. Certo. Promoção, refri. Com ou sem cebola? Sem cebola. Certo. Animação, né? Não, peraí. É sem cebola. Sim, refrigerante qual vai ser? Temos Pepsi, Funko. Pera, porra! Você botou aí o que eu falei? Aham, botei. Pizza com cebola. Mas eu preciso saber do refrigerante. É sem cebola, porra! Complica a porra da cebola! Ele quer mais cebola! O cara não sabe pedir uma pizza, velho. O que ele consegue pegar a gente ainda? Ô, Sofia da puta, quero mais pizza não. Vai lá, vai lá. Faz pizza lá com cebola lá. Vai lá, quero mais não. Enfia no cu. Gente, sobre o Gabriel, o menine que é a missão. É triste, né? Ele ter que ser o receptáculo do cara. Ele já é o meninix de poucos amigos. O meninix que não teve família. E agora é isso? Um hominitrix ter que passar por isso é ruim demais, não? Não. Desistiu da pizza? É, vamos comer o kiwi lá na esquina mesmo. Isso é até mais barato. Ai, deu uma câmera aqui no pau. Se liga, Gojo, não tô pra brincadeira. Eu queria muito uma pizza de calabresa. Só posso te dar a calabresa, mano. Cara, sai da quinta série, mas a quinta série não sai do cara, velho. Me ligando já? Não sabia que a gente tinha essa intimidade, não. Deixa eu até salvar teu número aqui como picudo da Bahia. Eu tô ligado que tua pica é dó. Ode, quando você vai fazer o serviço? Parece que tá só comendo e enchendo o cu de cachaça. Tô comendo só um negocinho aqui, ó. Então, lembra que os caras querem ilumorto até... Até dia 20. E é bom você se apressar porque eu gost... Caralho! Tá gostoso esse negócio aí? Quer que eu leve um prati? Trouxe aí, trouxe aí. Meu peito. A menina tá comendo isso, mas não quer falar pra aula? Malditos humanos pobres que precisam estudar pra passar em vestibular. Ô criatura, por acaso não viu a placa de que tá molhada aqui não, é porra? Escola, um dos mais poderosos feiticeiros de um jutsu. Eu passei a tarde toda passando pano nesse cão, apagando os tezinhos de pica na cadeira, limpando o número de maria bocoteira no banheiro e tu já se usou tudo. Olha o tamanho dessa mancha. Eu vim pisou em quem, hein? Enfim eu o pé no cu do velho e foi. Ai, ai, eu vou fazer isso aí no maratal de trento. Olha o sebozeira reta. Não posso espetimar o faxineiro. Se eu dermole vai ser dois ataques de água sanitária, três de detergente e ainda vou ser tosado. Se eu dermole vou dar dois ataques de água sanitária, três de detergente e ainda vou tosar ele. Você achou que o tapuru era grande? É porque você não viu meu minhocão! Ai? João Guilherme, meu filho! Há quanto tempo! Coisa mais fofa! Saudade de você, meu filho! Todo esse momento é irrelevante, pois se passa apenas na sua mente, tentando trazer um momento de conforto enquanto você está em uma crise por ter perdido a esperança em uma batalha. Então já acho! Quem diria que eu teria motivo pra bater em velho? Pra que agredir? Isso é por todas as vagas de idoso que me fizeram procurar estacionamentos na puta que pariu! Corra devagar, segura com essa foto! Dá um desconto! É a primeira vez que eu corro em três anos! Ando igual a tartaruga! Peraí que eu já aguento! Você puxou da minha calcinha! Quero usar calcinha até pro cosplay! Tá empenhado no cosplay mesmo, né? Segura a calcinha! Ô, Gojô, só lamo aqui um doido! Eles falam que te cercaram! Virou o narrador, é? Eu tô vendo aqui, pô! Dois, três, quatro... Tudo igual! Não sabe o que é engraçado no Fortnite, é? Ô, é do passe! Relaxa! É só um squad contra mim! Se fosse dois, aí seria mais difícil! Foi o que ela disse! Mas daqui eu fiz mais quatro! Ouvir dizer que tu é hackeado pra caralho! Cadê? Mostra aí, meu chapa! É nada! É só barra Gravity Falls, barra Push Through, barra NPC Sacola de Pão 2, Whip Sacola de Pão 3! O cara usou um comando à nossa frente! Hackeou o mundo! Cadê o ADM pra mania esse cara? Vou mandar todo mundo pro lado! Eu consigo! Cadê? Deixa eu ver! Eu também quero! Espera aí, aquele aí é um... Pinto! As melhores tem, né? A gente nem conseguiu encostar nele! Mas que hitbox fodido é essa? Deixa eu explicar o meu hack! Eu mantenho a pele bem cuidada e hidratada todo dia! Assim que eu acordo, eu passo o sabonete para peles sensíveis! Deixa eu agir por 10 minutinhos! Depois, um creme hidratante para pele e rosto! É isso que dá o brilho azulado! Por último, o protetor solar no corpo inteiro! Sem esquecer nenhuma parte! Até nas bolas! Mas você não vai entender! Você não pode fazer um skincare desse! Porque você é pobre e fudido! Então não tem dinheiro pra se cuidar! O que é isso, amor? Gente... E é o mesmo sabonete que você usa para lavar o rosto, o quadro de comida, o animal, o cabelo! A verdade é que a skincare só é para quem é rico! E eu sou tão rico que eu posso pegar esse óculos aqui de 5 pau e tacar ele no chão! Mas eu não vou fazer isso porque eu não sou um idiota, né? Ai, ai, ai! Não tem nem máscara! A sua máscara é a porra de um saco de pão! Pobre! Pobre! Eu venho aqui pra lutar e ainda sou um cachorro! Eu tô quase chorando também! É tão pobre que nem vai ter dinheiro pra terapia! Vou ajudar ele! É isso aí! Me desci, pai! Eu já entendi meu lugar na classe social! Será que entendeu mesmo? Talvez tu ache que tu é classe baixa! Mas na verdade... É classe bosta! Tô me achando um cara no saco de pão, véi! Aqui, pobre! 20 contas pra tu comprar um PF pra almoçar! Nossa! Vixe! Já acabou! Talvez tu ache que tu é classe baixa! Mas na verdade... É classe bosta! Não sei se percebeu, Satoru, mas a competição entrou pra outro nível! O que perder vai ter que entregar tudo isso e está ficando cada vez mais perigoso! Nossa, se eu sou uma águia, tu é um leão, meu campeão! Uma fera indomável! Mas sem tu, não tem jogo! Tu que é o bicho! Uma águia imparável! Mas tu é apelão mesmo, viu? É esse escudinho aí de hack, né? Eu passei a tarde toda, passou... Caraca! É o mesmo! Apagando os tezinhos de pica na cadeira! Vixe, né? Ele tem que ser o receptáculo do cara! É muito bom, né? Esse, Matheus! Tem que passar por isso? É ruim demais, não? Que papo de namorado, eu sou homem, meu nome é Gabriela! Caraca! Nossa! Eu tava fazendo o que eu falei, o cara me vê no anime franchise e se apaixona! O cara usou o comando à nossa frente, aqui é o mundo! Cadê o ADM pra banir esse cara? Vixe, arroscava, vou se alongando pra pegar na bola! Sou profissional, já! É a cara do papo bolo, né? Esse tipo de dublagem aqui. Muito foda, galera! Tu é doido, é? Muito bom esse voiceover! Uh, não teve voice dessa vez, cara! A gente ri do começo ao fim! E a galera do bolo é muito boa! Nossa! Cara, mano, assim, né? Particularmente o papo bolo tem o tom por aqui, que, mano, é o tempero esculhambado, né? A gente já reagiu a vários vídeos do papo bolo, mano! É, é o mesmo tono, né? Obrigada! É, sempre, mancha, é muito engraçado, velho! A gente, pelo menos, sempre racha muito quando o papo bolo já começa, mano, desse jeito, cara! Porque é muito daqui! Caraca, velho! É muito daqui! E os vídeos do voicemake tá um melhor do que o outro, né? É verdade! Nosso nível de qualidade, de interpretação na dublagem... Bom demais, né? Pelo menos a gente que começou a reagir dos mais antigos pros mais recentes agora, a gente vê uma grande evolução, né, galera, assim, em todos os sentidos! Exatamente! Mano, muito foda! Então, estamos finalizando o vídeo, espero que... Eu vi que o voicemake é nesse mês, eu acho que vão soltar vários vídeos, e aí, do mesmo jeito, a gente vai trazendo a reação e depois a gente vai trazendo os mais antigos até a gente se atualizar de tudo! Show, galera! Então, já deixa aí o comentário, a curtida, tudo mais, pra nos ajudar bastante! Beleza? Então, galera, é isso! Estamos falando por agora e... Até a próxima!